Olá, gente querida! Eu sou a Bernadette Terraciano e está começando mais um vídeo aqui em nosso canal. E nesse vídeo nós vamos falar novamente da Ana Maria Braga, que dessa vez chamou Cristiano Ronaldo de Patricinha. Ana Maria Braga opiniou sobre o jogador Cristiano Ronaldo durante o Mais Você na última segunda-feira, dia 15. A apresentadora comentava sobre o final da Copa América, vencida pela Argentina, quando o jornalista Felipe Andreoli entrou na conversa com a pauta Messi contra Cristiano Ronaldo e questionou quem a apresentadora preferia. Vale lembrar que Messi e Ronaldo sempre foram vistos como rivais nos campos por passarem a maior parte de suas carreiras disputando prêmios. Ana, por sua vez, disse que escolheria o argentino quanto à aparência e chamou Cristiano Ronaldo de Patricinha. Para a contratada da Globo, Messi tem mais cara de homem do que o jogador português. Ele é muito arrumadinho, tudo assim, cortadinho. Gente, é muito Patricinha, brincou Ana Maria Braga sobre Cristiano Ronaldo. Nas redes sociais, internautas brincaram com a atitude da apresentadora, enquanto outros não gostaram tanto assim do comentário feito por ela. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e também ativar o sino das notificações. Deixe o seu comentário e seu like, que ajuda muito o nosso canal. E nos veremos no próximo vídeo. Tchau, tchau!